Maravilha do amor de Deus, numa varanda, tranquilamente uma pombinha veio fazer o seu ninho, abrigada, protegida, tentei muitas vezes guardar esse momento numa gravação e não conseguia. E hoje está sendo diferente, chegou o momento de chocar os seus ovos, para ver logo, logo os seus filhotes. E enquanto ela faz isso, ela está demonstrando o amor que ela já sente pelos seus filhos, mesmo antes de conhecê-los. Isso é amor de mãe, cuidando dos seus filhotes em todo o tempo. E aqui tipifica o amor de Deus. Deus é assim conosco, nos ama em todo o tempo, antes que fôssemos gerados. Ele já nos chamava pelo nome, sabia quem seriam os nossos pais, o dia do nosso aniversário, que vida nós teríamos. Nós já chegamos com um propósito aqui na terra. E Ele em todo o tempo cuida de nós. Nos protegendo, nos guardando. Nós sentimos esse amor, apesar de não vê-lo. Nós sabemos que Deus está presente em nós. Deus está presente em todo o tempo, nos guardando. Esse é o amor de Deus. Ele se revela nos mínimos detalhes. E eu quero mostrar esse amor, através dessa pombinha cuidando do seu ninho. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.